Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente. No vídeo de hoje eu trago a parte 2 de um top 10 sugestões de perfumes para usar em determinadas ocasiões e estações, tá? Eu selecionei da minha coleção algumas fragrâncias que eu gosto de usar nesses determinados momentos, tá? Então se você não sabe o que usar em determinada ocasião ou até mesmo estação, quer dicas do que usar nesses momentos, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudinho sobre eles, tá bom? Então vem comigo. E se você é novo ou novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Eu convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ama perfumaria assim como eu, vamos lá. Hoje é top 10 e a parte 2, tá? Aqui no canal já temos a parte 1 de determinadas ocasiões, tá? E no vídeo de hoje são outros momentos, outras ocasiões, tá? Diferentes do primeiro vídeo. Então no final desse vídeo eu vou deixar o cardzinho aí para vocês assistirem a parte 1, tá bom? Agora vamos para uma ocasião que seria passeios mais informais, tá? E durante o dia, passeios informais diurnos. Exemplo, um almoço em família, um passeio no shopping, tá? Então eu selecionei duas fragrâncias da minha coleção, uma assim para usar no verão, em dias quentes, né? Primavera ou verão. E outra para usar em dias mais frescos, outono e inverno, tá? Nesse tipo de passeio, né? Eu selecionei da minha coleção, para o verão, que eu gosto de usar assim em dias quentes, é o Florata Red Blossom da Boticário, gente. Ele é um floral frutado adocicado. Maravilhoso. Nossa! Ele é muito cheiroso. E é engraçado que antes de adquirir essa fragrância, eu não estava dando muita ideia. Eu falei, hum, será que eu vou gostar? Será que eu vou gostar? Aí eu senti a fragrância aí na loja e gostei muito, tá? Ele é um perfume, tá com uma saída fresca. Ele tem uma saída fresca. Ele tem a nota, ele tem o seu lado frutado. A nota de maçã, bem evidente. É uma maçã bem fresca. É bem delicioso esse frutado dele. Ele tem um toque meio azedinho também, de leve, mas nada que incomode. Ele tem um frutado de frutas vermelhas, na verdade. Mas o destaque aqui é a maçã. É o que você sente mais nessa fragrância. Ele é um perfume adocicado e um adocicado sutil, tá? Quando falamos que a fragrância é adocicada, o dulçor dele não é tão invasivo, é enjoativo. Não é um perfume doce, né? Quando falamos de perfume doce, é que é bem doce mesmo. Quando se fala adocicado, é aquele leve dulçor, bem sutil, que não incomoda, não é invasivo. O frutado dele não é aquele frutado suculento, cremoso, não. Mas é um frutado mais fresco, mas é um frutado adocicado, tá? Ele é um perfume almiscarado também. E o almística traz um conforto. É um perfume que eu acho super confortável de usar, apesar de ser um frutado adocicado. Ele é bem confortável de usar. Você pode usar tranquilamente no verão, em dias quentes, tá? Ele tem frescor, é um perfume fresco de saída, tá? E conforme ele vai evoluindo, aí ele vai se tornando um perfume cremoso. Ele tem uma floralidade branca muito bonita, com a nota de jasmin, com a nota de gardênia. A gardênia também traz um leve dulçor à fragrância, tá? E é uma fragrância que eu acho bem leve, bem confortável de usar, como eu mencionei. E é uma das fragrâncias, assim, que quando chega a primavera e o verão, eu gosto de usar bastante, tá? Como eu menciono sempre, no verão, a gente que gosta de perfumes doces, quer usar fragrâncias doces. E não pode usar determinados perfumes, porque pode ficar enjoativo, invasivo, né? Então, eu recomendo aí o Florata Red Blossom, que ele pode sim usar em dias quentes, no verão. E tem dulçor aqui nessa fragrância, tá bom? Então, essa é a minha primeira dica aí, pra um passeio informal e diurno, o Florata Red Blossom da Boticário. A minha segunda sugestão aí, de fragrância, assim, que eu gosto de usar em passeios mais informais e passeios diurnos, tá? Que seria pro inverno, na verdade, pra dias mais frescos, né? Outono e inverno. Essa fragrância, na verdade, eu já usei, sim, na primavera, no verão. Eu só dose um pouquinho nas borrifadas, mas eu acabo usando um pouco mais nos dias mais frescos, que é o Egeo Vanilla Vibe da Boticário. Eu amo essa fragrância. Ele é maravilhoso. É um perfume doce, tá? Pra quem curte fragrâncias doces, tá? Ai, gente, que delícia! Ai, ele é tudo. Ai, gente, ele é maravilhoso. É um dos Egeos que eu mais gosto, sério. Eu não acho essa fragrância enjoativa, tá? Eu não acho mesmo. Por quê? Ele tem frescor na sua saída. Quando você borrifa, ele é fresco de saída. Ele até engana um pouco, você acha que ele só vai ficar naquele frescor do início, mas não. Conforme ele vai evoluindo, ele vai encorpando, vai se tornando um perfume bem cremoso, sabe? Até com um toquezinho meio lactônico, assim, sabe? Maravilhoso. Mas ele é fresco de saída e ele é meio mentolado, sabe? Aquele mentoladinho, assim, bem gostoso, bem fresquinho. Chega a te dar até um frescor meio geladinho, assim, parece, sabe? Maravilhoso. E conforme ele vai evoluindo, como eu mencionei, ele vai se tornando um perfume cremoso. Ele é abaunilhado, sabe? Ele tem aquele abaunilhado bem gostoso de sentir na pele. Mas é uma baunilha diferenciada, tá? A baunilha que consta aqui é bem diferenciada. E é um perfume bem almiscarado também, maravilhoso. Ele tem a nota de coco, que eu acho que é o tchan dessa fragrância aqui, é a nota de coco. E esse toque meio mentolado que tem nessa fragrância é o tchan desse perfume. É uma nota de coco bem deliciosa, bem gostoso de sentir na pele, sabe? É um perfume gourmand, ao meu ver, porque ele me dá água na boca, sabe? Esse dulçor dele é muito gostoso. É um perfume que eu acho viciante, porque você quer ficar sentindo na pele o tempo inteiro. Maravilhoso esse perfume, gente. Maravilhoso. Então, assim, eu gosto de usar bastante em dias mais frescos, mas eu já usei, sim, essa fragrância. Na primavera, no verão, só, quando tá muito quente assim, é que eu evito usar. Mas no verão, quando tá um dia ameno assim, dá pra usar tranquilamente, porque como eu mencionei, ele é fresco, tá? Mas é a minha sugestão aí pro inverno, pro outono aí, pra um passeio informal, diurno, o Egeo Vanilla Vibe da Boticário. Agora vamos pra segunda ocasião do vídeo de hoje, que seria passeios informais, mas noturnos, tá? Exemplo, uma ida à pizzaria com os amigos, uma ida ao cinema, seria um passeio mais informal à noite. Então, tem duas sugestões aqui. A primeira que eu vou mencionar é pro verão, pra primavera, fragrância que você pode usar, sim, em noites mais quentes, tá? Que é o 521 Sexy da Amaca Paris, esse maravilhoso, pra quem ainda não conhece a Amaca Paris, a Amaca Paris é uma empresa que faz contratipos de importados, tá bom? Então, se você não conhece a Amaca Paris, eu super recomendo. E eu tenho contato aqui da Luciana, vou deixar aqui o contato dela, o WhatsApp, tá? No primeiro comentário fixado, vai ficar o contato aqui, ela é aqui do Rio de Janeiro. Então, se você, de repente, mora aqui no Rio de Janeiro, quer adquirir, conhecer fragrâncias da Amaca Paris, eu super recomendo a Luciana, tá bom? Ele é contratipo de um importado que eu amo de paixão, um importado que eu usei muito, muito quando era jovem. Ele foi praticamente o meu perfume assinatura do dia, que ele é, com esse nome, 521 Sexy é qual? Ele é inspirado no Too And Too Sexy de Carolina Herrera, eu vou deixar o fotinho aqui pra vocês. Eu amo esse perfume, amo. E ele é um floral bem intenso, tá? Ele é um âmbar floral, o famoso florental, né? Porque antes se falava florental, e agora ele vem com a nomenclatura de âmbar floral, mas é a mesma coisa, tá? E é um floral bem intenso mesmo. Então, se você curte florais intensos, bem marcantes, eu recomendo o Too And Too Sexy, né? O importado, ou o contratipo da Amaca Paris, o 521 Sexy, tá? Ele é bem similar, sim, ao importado. Ele tem a nota de violeta na sua composição, que traz essa fragrância um leve atalcado, tá? Um leve atalcado, bem sutil, depois que se assenta na pele. Não é nada polvoroso, nem seco. É um atalcado aveludado, um leve empoadinho, depois que se assenta na pele, tá bom? Bem gostoso, assim, bem confortável de usar essa fragrância, maravilhoso. Ele tem um leve dulçor, que vem da baunilha, tá? Mas é um dulçor nada invasivo, nada enjoativo, mas tem sim um leve dulçor. A floralidade dele é um pouco mais intensa comparado com o dulçor, tá? Mas tem sim um dulçor aqui nessa fragrância. Mas quem não gosta tanto, assim, de perfumes doces, tem tudo pra gostar, sim, do Tio Antio Sexy da Carolina Herrera ou do contratipo aí da Amaca Paris, porque a floralidade, o lado floral dele é mais presente, tá? O dulçor dele é mais sutil, mas tem sim um dulçor da baunilha maravilhoso, super gostoso de usar. É uma fragrância bem versátil, você pode usar tanto de dia como de noite, tá? Mas eu gosto, eu, como eu falei, o importado eu usei muito como perfume assinatura durante o dia. Eu usava pra trabalhar, inclusive, mas ele é a minha sugestão aí, é um dos que eu uso, que eu gosto de usar à noite, quando eu vou pra um passeio mais informal aí à noite. Eu super recomendo aí o 521 Sexy da Amaca Paris, inspirado aí no Tio Antio Sexy de Carolina Herrera. E agora pro inverno, pra dias mais frescos, outono e inverno, pra um passeio informal à noite. Uma das fragrâncias que eu gosto de usar muito, foi bem difícil, tá? Selecionar um pra cada ocasião, mas esse é um dos que eu mais gosto de usar. E é um dos meus xodozinhos dessa empresa, que é o Wild Free da Marrogani. Marrogani, esse é um dos perfumes que eu mais gosto da Marrogani. Maravilhoso! Ele é um florental frutado, adocicado. Ai, que delícia! Nossa! Nossa Senhora! Maravilhoso! E as fragrâncias da Marrogani, em sua grande maioria, lembram sim perfumes importados, tá? Marrogani não diz que faz contratipo. E na verdade não chega nem a ser contratipo, tá? Eles são bem similares aos importados. Mas acaba tendo uma nota ou outra, assim, que dá uma leve diferenciada, né? Pra tentar ter sua personalidade também, mas sim, lembra sim o importado. E esse aqui lembra bastante o Lanterdi da Givenchy. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Então se vocês gostam do importado, vocês têm tudo pra gostarem do Wild Free da Marrogani. Esse perfume é maravilhoso, maravilhoso. E ele tem dulçor sim, é pra quem curte fragrâncias doces, tá? Mas eu não acho um dulçor enjoativo ou invasivo, mas sim é pra quem curte fragrâncias doces. Quem não gosta de dulçor, eu não recomendo essa fragrância. Ou pelo menos conheça a fragrância antes, não compre no Blind pra não se arrepender depois. E ele no seu frutado, no seu lado frutado, ele tem a nota de uva, que é bem evidente. Assim, do início ao fim da evolução dessa fragrância, você sente a nota de uva maravilhoso. Na sua floralidade, ele tem a nota de tuberosa. Eu amo fragrâncias com tuberosa, que é a famosa Dama da Noite. E ela traz um toque meio achicletado a essa fragrância. Aquele dulçorzinho achicletado, maravilhoso, maravilhoso. E ele é um perfume que tem um toque abaunilhado, depois que se assenta na pele. Muito gostoso de sentir. Ele é um perfume cremoso, por conta da nota de sândalo, que traz cremosidade, a fragrância. E é um perfume também super viciante. Você quer ficar sentindo na pele o tempo todo. Ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu super recomendo quem curte o importado L'Antedir. Conhecer o Wild Fruit da Marrogani. Quem gosta de perfumes frutados, bem docinhos. Eu super recomendo, porque ele é maravilhoso. Eu gosto muito. E se você não tem com quem comprar Marrogani, eu super indico a Lady Anne. Eu vou deixar o contato dela aqui. No primeiro comentário fixado, também vai ficar o contato dela. Então, se você não tem com quem comprar Marrogani, não tem Marrogani na sua região. Super recomendo a Lady Anne, tá? Pode entrar em contato com ela. É só dizer que veio através do nosso canal Perfumaninha by Gabi Casco. Você pode ganhar um desconto, ganhar um mimuzinho aí na sua compra. E ela entrega pra todo o Brasil. Então, você pode ficar despreocupado quanto a isso, tá? E ela já tem muitos produtos prontos à entrega, tá bom? Então, é só entrar em contato com ela. E ela não só vende Marrogani não, tá? Ela vende outras marcas também, tá? E esse aqui é a minha sugestão aí pra um passeio mais informal à noite, mas em dias mais frescos, o Wild Free da Marrogani. Se inscreva agora no canal se vocês amam ver essas dicas de perfumes pra cada ocasião. Se inscreva, ativa o sininho pra você ficar por dentro do mundo da perfumaria, dos lançamentos e de resenhas de fragrâncias. Agora vamos para outra ocasião, que seria pra trabalhar. Pra quem trabalha em locais climatizados, né? Em escritórios, em shoppings, pra quem trabalha em locais assim, eu selecionei duas fragrâncias aí da minha coleção. Uma pro verão, né? Pro primavera e verão, pra dias mais quentes e pro inverno, dias mais frescos, tá bom? Pro verão, uma das fragrâncias que eu gosto de usar pra trabalhar, inclusive eu trabalho em local climatizado, eu trabalho em escritório, Então eu selecionei o Low de Lily Soleil, da Boticário, esse recém-lançado aí, quase final de 2023. Maravilhoso! Amei esse lançamento! Amei mesmo! Ele é uma delícia! Não dava nada por ele, mas me encantei! Ele é um floral rosado, levemente adocicado, tá? Mas ele é muito gostoso de sentir na pele, é uma fragrância muito confortável de usar, tá? O do soro dele não é nada enjoativo, nada invasivo mesmo. Ele tem no seu lado frutado a nota de pera Danjou, que é uma pera bem cremosa e bem suculenta, tá? É levemente adocicada essa pera, é maravilhoso esse perfume. Ele é um perfume amendoado também, sabe? Muito gostoso. Conforme vai evoluindo essa fragrância, ele vai se tornando um perfume cremoso, maravilhoso. É uma fragrância que eu acho bem elegante, romântica, alegre, delicado, sabe? É um perfume floral muito gostoso, com leve dulçor. É um perfume floral meio cremoso, meio amendoado, né? Maravilhoso esse perfume, gente, eu gostei muito. E é uma fragrância, assim, que dá pra usar, sim, tranquilamente em o verão, em dias mais quentes. E é uma fragrância aí que eu gosto de usar também pra trabalhar. É uma fragrância que não é nada invasivo, tá? E essa é a minha primeira sugestão aí pra essa ocasião, né? O Lowe de Lille Soleil da Boticário. Agora, pro inverno, pro outono e inverno, né? Pra dias mais frescos, pra essa ocasião pra trabalhar, pra quem trabalha em locais climatizados, né? É o Palo Santo, essencial Palo Santo da Natura. Ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele é um floral... Nossa! Ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso, tá? Ele é um floral frutado amadeirado, cremoso e suculento. Maravilhoso, sabe? É um perfume elegante e sofisticado. Ele tem no seu lado frutado a nota de pera, que traz cremosidade a essa fragrância. Ele é um perfume amendoado, é um perfume amadeirado, mas é um amadeirado com dulçor, sabe? Por isso que é uma fragrância que tende a agradar muitas pessoas, sabe? Porque não é um amadeirado pesado, nem terroso, nem seco, não. É um amadeirado cremoso, aromático e bem feminino, sabe? Maravilhosa essa fragrância. É uma fragrância bem versátil, você pode usar tanto de dia como de noite. Você pode usar em qualquer estação do ano, tá? Eu selecionei ela, assim, pro inverno, pra dias mais frescos, porque eu gosto de usar essa fragrância nessas ocasiões também, em dias mais frescos. Ele é um amadeirado com dulçor, que vem da nota do cumaru, da cumarina, tá? E é um dulçor que não é nada pesado, nada invasivo, nada enjoativo. É um perfume muito bem equilibrado, muito bem construído. Eu gosto muito dessa fragrância. E é uma fragrância aí que eu recomendo, que eu indico aí, pra trabalhar, pra quem trabalha em local climatizado, o Essencial Palo Santo da Natura. Agora, pra outra ocasião, que também é pra trabalhar, mas quem trabalha em locais ao ar livre, pra quem tá exposto aí muito tempo ao clima, né? Pra quem trabalha na rua, ou pra quem trabalha em locais que não podem usar fragrâncias fortes, tá? Eu trouxe duas fragrâncias da minha coleção, que eu acho que combina com esse momento, tá? Com essa ocasião. Uma delas é pro verão, é pros dias mais quentes, que é uma tarde na Toscana, da Marrogani. Ele é maravilhoso, perfeito aí pro verão. Ele é um floral amadeirado, almiscarado, maravilhoso. Pra mim, ele é um perfume chipre, tá? Ele tem a nota de patioli na sua composição, mas que não é nada pesado, nada aterroso. É muito bem equilibrado, é um patioli bem de fundo, tá? É um perfume super fresco mesmo. É um perfume clean, limpo, bem confortável de usar. É exatamente o que esse frasco traduz, tá? É conforto, é um perfume almiscarado. O almiscar traz conforto às fragrâncias, tá? Traz um toque clean, né? Às fragrâncias. Ele no seu lado frutado, ele tem a nota de pera, mas... É uma pera fresca, tá? Não é aquela pera suculenta, queremosa, não. É uma pera mais fresca, que traz um toque verde essa fragrância. E ele tem um toque amadeirado, mas bem sutil, nada pesado, tá? Nem seco. Mas ele tem sim um toque amadeirado. Ele não é um perfume doce. Ele tem um leve doçor, bem sutil, quase imperceptível. Mas eu não considero uma fragrância doce. E é um perfume bem sofisticado, bem encantador. E é perfeito aí pra trabalhar, principalmente quem trabalha em locais que não podem usar fragrâncias muito fortes. Então você pode usar essa fragrância, lógico, sempre dosando nas borrifadas. Porque até uma fragrância fresca, confortável. Se você borrifar demais, acaba sendo um pouco invasivo, né? Mas é uma fragrância assim que você pode usar, se você trabalha num local assim, tá? Ou você que tá exposto aí ao clima, ao tempo, você que trabalha na rua, né? No verão, no calor, suando e tal. Que é uma fragrância mais fresca, mais confortável. Que não seja enjoativo. Para você e para as outras pessoas, eu recomendo Uma Tarde na Toscana da Marrogani. E a minha segunda sugestão, na verdade é o top 8, já é o oitavo, né? Mas a minha segunda sugestão, assim, para quem trabalha em locais que não pode usar fragrâncias fortes. Ou você que trabalha em locais abertos, tá? Para o inverno, para o outono e inverno, para dias mais frescos. É o Zanzibar da Marrogani, esse perfume. É um amba floral, maravilhoso. É um floral bem marcante. Nossa, maravilhoso, né? Que delícia, gente. Ele é um floral bem marcante. Ele é um perfume assabonetado, tá? Parece um cheiro de banho tomado. Maravilhoso. É um perfume fresco, tá? Ele tem frescor de saída, bem confortável de usar. Ele é uma mistura de rosas com flor do cravo. Muito gostoso. Não é cravo a especiaria, não. É a flor do cravo, tá? Muito gostoso mesmo. E depois que ele se assenta na pele, eu sinto ele um pouco atalcado. Mas bem de leve, bem sutil. Nada polvoroso, seco, não. Mas eu sinto leve empoadinho, tá? Depois que se assenta na pele. E ele tem aldeídos na sua composição que traz frescor, essa fragrância. Como eu mencionei, é uma fragrância fresca, tá? E ele tem um leve dulçor, bem sutil, que vem da sua floralidade, tá? Mas eu não considero uma fragrância doce. E como eu mencionei, mahogany, né? É similar a importado. E sim, ele lembra o importado Dolce & Gabbana Red. Eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês. Então, se vocês conhecem o importado, gostam do importado, vocês têm tudo pra gostar do Zanzibar da Marrogan. Se você tá em busca de um inspirado, né? Num contratipo aí desse importado, eu recomendo o Zanzibar da Marrogan. Ele é um perfume super, apesar de ser fresco, né? Com aquele cheiro de pessoa, de banho tomado, né? De pessoa que acabou de tomar banho. Ele é muito potente na sua projeção e fixação. Ele projeta aí e fixa aí por bastante tempo, tá? E é um perfume bem versátil. Você pode usar tanto de dia como de noite, em qualquer época do ano. É bem versátil essa fragrância. Mas eu gosto de usar ela. Ele fica bem mais gostoso na pele em dias mais frescos. E é um perfume, sim, que você pode usar. Quem trabalha em locais que não pode usar fragrâncias muito fortes, você pode usar essa fragrância. Só dosar um pouquinho nas borrifadas, como eu mencionei, né? Mas você vai estar cheirosa, sim, tá? E quem trabalha em locais abertos aí, que é um perfume confortável, fresco, que você sinta, que você tá cheirosa, perfumada. Eu recomendo o Zanzibar da Marrogani. Agora vamos para a última ocasião desse top aqui, que seria passeios ao ar livre. Como um passeio no parque, um piquenique com amigos ou família, um passeio no calçadão da praia à noite. Então seria passeios ao ar livre. Pode ser tanto de dia como de noite, tá? E eu selecionei duas fragrâncias aí da minha coleção, que eu acho que super combina aí com esses momentos, tá? Uma delas é para o verão, para dias mais quentes, tá? Que seria o Linda Tradicional da Boticário, esse perfume. Eu gosto muito. Ele é maravilhoso. Ai, cara da riqueza. Nossa. Ele é maravilhoso. Hum, que delícia. É um Floriental Frutal, tá? E ele tem uma saída bem fresca, mas é logo no seu início, tá? Ele é fresco somente na sua saída, mas ele é fresco. Ele tem um toque de anis, mas é bem de leve aqui nessa fragrância. Ele tem um toque herbal, que eu acho maravilhoso nessa fragrância, que parece um chá, um cheiro de chá. É maravilhoso sentir esse toque herbal na pele. É muito gostoso. E ele tem uma floralidade branca muito bonita, com a nota de gardênia, de jasmin, de frésia. Muito linda a floralidade dessa fragrância. Ele tem um leve dulçor, que vem da nota da fava tonka, tá? É um leve dulçor bem sutil, nada enjoativo, nada invasivo. Tanto que eu não chego a considerar uma fragrância doce, mas sim, tem um leve dulçor aqui nesse perfume, tá? Ele tem um toque abaunilhado, depois que se assenta na pele, você sente esse toque abaunilhado, muito gostoso. Ele é um perfume que, conforme vai evoluindo, ele vai se tornando um perfume cremoso, tá? E ele é um perfume bem confortável de usar, por conta da nota de musk. O musk traz isso às fragrâncias em conforto. Ele é bem confortável de usar, é um perfume fresco, é um perfume bem versátil. Você pode usar em qualquer época do ano, mas ele super combina aí com a primavera, com o verão, com dias mais quentes, porque é um perfume com frescor, é um perfume com um leve, leve, levíssimo dulçor. É um perfume bem confortável de usar, esse toque herbal é muito gostoso de sentir na pele. Então, é super combina aí com o verão, com dias quentes e super combina também com passeios ao ar livre aí, maravilhoso. Então, eu indico aí o Linda Tradicional da Boticário. E a última sugestão, a décima aí desse top maravilhoso, pra dias mais frescos, outono e inverno, mas que super combina aí com passeios ao ar livre, é o Flower da Mahogna, esse bonitinho aqui, que é um perfume, gente, totalmente atalcado, tá? Ai, maravilhoso. Ai, ele é maravilhoso, gente. Ele é totalmente atalcado do início ao fim da evolução dessa fragrância, tá? Você sente o atalcado dele. E ele é aquele atalcado mais polvoroso, mais seco, sim, tá? E ele lembra o importado, né? Como eu mencionei, as fragrâncias da Mahogna lembram perfumes importados. E ele é bem, bem, mas bem similar ao importado Flower by Kenzo. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Então, você que gosta desse importado, pode cair dentro do Flower da Mahogna, porque ele é muito similar, muito similar mesmo, tá? E eu acho ele um perfume bem confortável de usar. Também um cheirinho de pessoa limpa, sabe? Esse atalcadinho é muito gostoso, super combina aí com dias frescos, maravilhoso, tá? E ele não é um perfume doce, mas ele tem um leve dulçur, sim, desse atalcadinho. Normalmente, fragrâncias atalcadinhas, ela tem um leve dulçurzinho, assim, desse empuadinho. E é daí que vem esse levíssimo dulçur, tá? Mas eu não considero uma fragrância doce, tá? É maravilhoso. Você que gosta de fragrâncias atalcadas, você tem tudo pra gostar do Flower da Mahogna, tá? É maravilhoso. Não esqueça, se você não tem com quem comprar Mahogna e ficou interessada em alguma dessas fragrâncias da Mahogna que eu mencionei, pode procurar a Lady Anne e dizer que veio aqui através do nosso canal pra você ganhar um descontozinho, um mimozinho aí na sua compra final, tá bom? E essa foi a minha última sugestão desse top maravilhoso aí. E perfume, assim, pra um passeio ao ar livre, o Flower da Mahogna. E, gente, coloca aqui nos comentários se vocês conhecem alguma dessas fragrâncias que eu mencionei, se vocês gostam de alguma, se vocês não gostam, da coleção de vocês, qual perfume vocês usariam aí nessas ocasiões mencionadas no vídeo de hoje. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar bater esse bate-papo com vocês. E o vídeo é esse top 10 aí dessas ocasiões, desses momentos aí. Deixa o like no vídeo se você gostou do vídeo, que me ajuda bastante e impulsiona aí o YouTube a divulgar mais os meus vídeos aqui na plataforma, então não esqueça de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro aí do mundo da perfumaria, de resenha de fragrâncias, de lançamentos também, então inscreva no canal, tá bom? E se você já é inscrito, só vai lá, confere se continua inscrito e com o sininho ativado pra não perder nenhuma notificação aqui do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau!